Boa noite. Boa noite, queridos amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, Tosto, Isabelle, Sandra. Boa noite, Rosa. Kílvia, boa noite. Graziella, Sali, D. Sali, boa noite. Fabi. Boa noite, Francisco. Oi, Malu. Boa noite, querido Luiz Fernando, Meire Serrano, Cláudia, Zula, Cacau Almeida, Inês Borba. Boa noite a vocês. Vamos começando mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevam. Eu vou começar aqui dando os avisos a vocês, enquanto nós vamos chegando, nos organizando, ajustando aqui o som. Não sei como é que tá pra vocês. Pra começar mais essa live do Evangelho, que vem acontecendo há mais de um ano. Seu Álvaro diz que está muito baixo o som. Pros demais. Porque às vezes é o aparelho, vocês podem colocar um pouquinho mais alto, aumentar o volume. Graziella diz que está bom. Janaína também diz que está baixo. Diana. Tentar aqui falar mais alto pra vocês. Acho que tem muita relação também com o aparelho e talvez eu não tenha tanta tecnologia. Embora esteja baixo, eu acredito que esteja dando pra vocês ouvirem. Espero que sim. Larissa. Vamos tentando, então, aqui fazer a leitura dos avisos. Eu vou impostar minha voz, faz de conta que eu estou realmente lá no púlpito do Grupo Espírita Paulo e Estevam. Na piedade ou na água fria. Por sinal, um dos avisos é que a livraria do JEP, tanto a da piedade quanto a da água fria, estão funcionando, as livrarias, né? Estão abertas pelas manhãs, de 8 às 11 horas. Então, quem quiser adquirir o seu livro espírita, contribuir ao mesmo tempo com o JEP, dar uma visitinha na livraria, claro que respeitando as exigências necessárias. E olhem os livros que estão lá pra nossa aquisição. Tem romances, espíritas, todo tipo de livro. Gente, quinta-feira, amanhã, nós teremos outra live do Evangelho com um tema diferente. A pessoa que estará aqui falando será o Aníbal, como tem sido todas as quintas-feiras. Aníbal é um trabalhador antigo da casa e ele estará falando de causas anteriores das aflições. Que é o mesmo capítulo que nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, mas os itens 6 e 9. Então, amanhã, quinta-feira, o Aníbal estará falando dos itens 6 e 9. E sexta-feira, nós teremos a palestra com Almino Rocha, também às 20 horas, falando do tema Aspectos Históricos de Jesus de Nazaré. Estão todos convidados a comparecerem virtualmente a mais essa palestra do Grupo Espírita Paulo e Estevam. Olá, Tia Verinha, seja bem-vinda. Olá, Juli, a Aureliana. Eu estou vendo, alguns dizem que está baixo, outros dizem que está bom. Eu estou tentando falar mais alto. É o recurso que eu tenho para poder aumentar aqui o som. Sejam todos bem-vindos, aqueles que não escutaram as boas-vindas. Mas vamos aqui ler mais uma mensagem do livro Cura Teu Coração, para a gente abrir a nossa live. A mensagem é Seja um vencedor. Se sem aviso a dor bateu-lhe a porta, tente entender primeiro o que ela diz. Sua função não é vê-lo infeliz, mas de fazer-lhe o bem ao qual o exorta. Veio ensinar-lhe como se comporta, o servidor do bem como aprendiz, se é transformar-se em rígido juiz, ou se no mensageiro que conforta. Daí a dor estranha que o visita, não é para o seu mal, veja, admita, mas mensageira austera do Senhor. Faz o que fez o anjo de Tobias, para servir de guia entre outros guias, para que seja, enfim, um vencedor. Essa história do anjo de Tobias está na Bíblia, no livro de Tobias, em que Tobias vai, acho que é levar uma encomenda do seu pai, o Ebskar, Tobit, e ele é guiado no caminho por um anjo disfarçado. Ele não sabe que está sendo protegido por esse anjo, mas ele tem muita fé, e é uma mensagem, essa parte da Bíblia, esse livro, uma mensagem sobre a existência de uma providência divina, de que nós não estamos nunca desamparados, nunca estamos sozinhos, quando abraçamos o que nos é proposto pela vida. É mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho aqui a lição, Motivos de Resignação. É o capítulo 5, itens 12 e 13, de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de Allan Kardec, O terceiro livro da Codificação Espírita, ele vem depois de O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. O terceiro a ser lançado por Allan Kardec, que compõe o Pentateuco kardesciano, que deu origem à doutrina espírita. O Evangelho traz passagens da vida de Jesus, que tem uma aplicação moral. Então, Kardec selecionou passagens morais da vida de Jesus, em que ele faz ensinamentos, em que ele oferece ensinamentos éticos, para desenvolver aqui algumas reflexões espíritas, nesse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é em cima de uma palavra de Jesus, Bem-aventurados os aflitos, que é uma assertiva que Jesus faz no Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. E aqui nós temos as explicações de Allan Kardec, que é o que nós abordaremos nesse momento. Motivos de resignação, já que o nome do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados? E que motivos pode encontrar um aflito para se resignar? E o que é esse se resignar? Vamos aqui refletir a respeito disso. Eu grifei bastantes trechos aqui, muitos trechos, da minha publicação aqui do Evangelho, e começamos justamente com a primeira frase da lição, que é por essas palavras, Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem-dizer o sofrimento, como prelúdio da cura. E aí eu sublinhei até essa palavrinha aqui, bem-dizer esse trechinho, bem-dizer o sofrimento. Ora, como é que a gente vai bem-dizer o sofrimento? Será que o espírita vai virar uma espécie de masoquista? A gente precisa ter uma leitura atenta, uma releitura dessa passagem aqui. Porque aí Kardec ainda diz assim, Deveis considerar-vos felizes por sofrer-des. E esse trecho é de Kardec mesmo, não é dos Espíritos. Deveis considerar-vos felizes por sofrer-des. Visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida, que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra, essas dores vos pouparão séculos de sofrimentos na vida futura. Caramba, quando eu leio isso, pelo amor de Deus, o que é que Kardec está dizendo? Que a gente vai sofrer, ainda vai sofrer sorrindo e agradecendo. Será que é isso? A gente tem que fazer uma leitura adaptada. A gente tem que lembrar que esse é um livro que foi escrito do século XIX para o homem europeu, francês, do século XIX. Então, a gente sabe que aquele texto escrito naquela época, ele traz, é claro, um pouco da cultura, do linguajar, do modo de ser e de pensar da sua época. Então, nós temos que buscar a essência do texto. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, A palavra mata, o espírito vive e fica. Então, nós não podemos nos ater à palavra. Nós temos que contextualizar essa palavra. Primeiro, esse bem dizer o sofrimento. O que é bem dizer o sofrimento? Não é que a gente vai ficar sorrindo porque está sofrendo, não. Porque aí seria um caso de dissociação, né? De uma pessoa que está com algum tipo de perturbação. Diante do sofrimento, é claro, a gente pode chorar. A gente vai sentir porque a gente está vivo. Mas, bem dizer o sofrimento, a gente vai ver aqui desenvolvendo esse texto, que é o quê? É ver o significado do sofrimento. Não foi por acaso que eu trouxe aqui para vocês essa liçãozinha de abertura, essa poesia do Vanderlei Pereira. Sem aviso, se sem aviso a dor bateu-lhe a porta, tente entender primeiro o que ela diz. Sua função, olha aqui, aqui é que está. Não é vê-lo infeliz, mas de fazer-lhe o bem ao qual o exorta. Qual a função da dor? Então, o espírita, ele estuda, ele aprende, né? Através dos ensinamentos dos espíritos, a função da dor. Qual a função da dor? Olá, Isabela. Estou vendo aqui, Isa. Se eu cheguei, Carolzinha. Boa noite, gente. Então, essa função da dor, né? O que é que ela está significando que vai fazer com que a gente fique feliz? Então, a gente vai ter que entender a função da dor. Não é a dor em si que nos fará felizes, mas o que ela traz, o seu significado. É como você fazer uma prova, né? Que é difícil, para a qual você vai estudar, mas que vai te levar, te promover a uma situação de vida melhor. Um concurso, né? Que você tem esperanças de que fazendo bem, cumprindo bem aquela prova, você possa galgar uma posição melhor na sua vida. Então, da mesma forma, é a dor, o sofrimento que nos ataca, né? Que nos toca, que nos chega na vida. Muito bem. Aqui tem um trechinho, que até a gente pode se aprofundar mais a partir dele, e que Kardec diz exatamente assim. O homem que sofre, assemelha-se a um devedor de avultada soma. Vocês vejam bem. Em vários trechos, não só aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, mas de outras obras espíritas, a gente vê esse linguajar falando de dívida, quitar dívidas, pagar dívidas, devedores, somos devedores, e aqui, o homem que sofre, assemelha-se a um devedor de avultada soma. Como eu disse, a gente tem que localizar no tempo. Se a gente for na Bíblia, né? Nas passagens de Jesus, a gente vai ver que as histórias de Jesus também tem algo em comum. Ele, às vezes, se ele está falando para pessoas que trabalham com dinheiro, aí ele usa também a referência, né? A metáfora da dívida. É uma analogia que ele faz. Um senhor tinha um fulano, tinha emprestado determinada soma, um senhor contratou trabalhadores para a sua vinha. Então, Jesus se localizava na sua época e, com base nas experiências da sua época, ele falava. É assim? Se Jesus está falando para pescadores, ele vai usar o exemplo do pescador. Se é para agricultores, ele usa o exemplo do agricultor. E aqui, nós vemos Kardec falando o quê? No século XIX, num mundo onde estão acontecendo muitas mudanças, muitas revoluções, né? Uma grande mudança se operou no mundo no século XIX, XX. Então, é uma época, XVIII, XIX, XX, uma época de grandes transformações. Eu poderia dizer que nós continuamos ainda no bojo de grandes transformações que se seguiram à revolução industrial e que, hoje em dia, nós sentimos com o grande avanço da tecnologia, da internet, da informática, não é? Mas aqui, nós estamos falando de Kardec. E Kardec, ele é da época do socialismo, do surgimento das ideias socialistas. Também, ali, mais ou menos, uma época muito influenciada pelos pensamentos de Adam Smith e por aí vai. Então, é nessa época que Kardec está falando de grandes discussões, inclusive envolvendo economia. Então, essa linguagem econômica, ela está em voga na época. Ela é muito usada. E aí, Kardec, quando fala da lei de causa e efeito, quando fala do propósito da vida no mundo, ele usa muito a analogia com as relações econômicas, comerciais, que estão, nessa época, em grande vigor. Então, é por isso que Kardec usa esse linguajar, porque ele é um homem no seu tempo, embora à frente desse tempo em muitas ideias. Então, o que ele vai dizendo, né? O sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, segundo Kardec, é, são ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estão livres. Como nós estamos no século XXI, a gente pode ainda fazer uma releitura trazendo mais analogias do nosso tempo. Então, nós, embora esse também, o tempo de Kardec, também tenha essa referência da educação, Kardec é um educador, mas eu acho que nós vivemos um tempo de grandes mudanças, né? Das ciências humanas, assim, de um repensar da forma de ser do homem, já consequente, consequência de algumas decepções que o homem teve com os seus grandes avanços tecnológicos, mas avanços sem ética, sem moral, sem coração. Então, a gente hoje usa muito, assim, eu faria uma proposta, né? Que é uma proposta que vários espíritas fazem, o Eurípedes, Bassanulfo, hoje em dia, a Dora Encontra, e a gente pode fazer uma proposta de reler de um ponto de vista do educador, de educação, de olhar a Terra e a Dor como uma educadora, como uma lição da vida, como uma lição. Ou também uma visão psicológica, né? Como um evento, um exercício, uma vivência curadora das nossas dificuldades, das nossas limitações espirituais. Então, a gente pode fazer essa leitura mais ampla, hoje em dia, e que eu acho uma leitura até mais, talvez, próxima da ideia que se quer realmente passar aqui. Qual é essa ideia? Que todas as aflições, tudo o que nos acontece, tem uma razão de ser. E aí Kardec vai explicando isso aqui na sequência desse texto. Que tudo tem uma razão de ser. Que as dores que nós passamos hoje, elas são dores decorrentes de ações nossas. Então, eu que sofro a dor, realmente posso me considerar um devedor, alguém que está quitando uma dívida. Mas, na verdade, eu estou adquirindo conhecimento. Se eu faço essa leitura, como quem vê a vida como uma grande escola, né? Eu estou adquirindo conhecimento, adquirindo experiências quando eu sou visitada pelo sofrimento. É uma lição da vida que o objetivo, cujo objetivo, como disse a poesia aqui no começo, é me fazer crescer. Então, se eu olho que tudo tem uma razão de ser, que essa dor tem um resultado positivo para o meu espírito, a minha atitude diante da dor é uma atitude de maior resignação. Que é o texto da lição. Sendo que essa resignação, gente, ela não quer dizer acomodação. Resignação é a gente não se revoltar. Então, nós não temos o sentimento de revolta quando nós compreendemos que existe um propósito por trás de tudo aquilo que está nos acontecendo. É claro que, como somos seres humanos, nós podemos nos aborrecer, nos chatear, ter aquele breve momento de autopiedade. Eu tenho, né? Às vezes, ai, meu Deus, e olho tudo aquilo que eu fiz e fico chateada. A gente tem, às vezes, esse momento. É humano. Mas, quando a gente tem essa visão da dor como uma lição, como algo que nos leva ao crescimento, a gente já tem mais força para enfrentar aquela dificuldade e não se entrega à revolta. Aqui, a Malu está dizendo, né? É quando a gente encara a dor com essa visão pedagógica que ela traz algo que nós precisamos aprender. Fica muito mais fácil de encará-la sem o sofrimento da revolta e do inconformismo. Exatamente, Malu. Qual a lição que essa dor está me trazendo? Então, essa dor, ela tem um crescimento. Ela não é um castigo. Eu posso olhar como um castigo porque eu ainda sou uma pessoa que não amadureceu o suficiente como uma criança, né? Então, a gente pode dizer, a criança sobe no muro. A mãe diz, olha, ele sobe aí, não, que você vai cair, menino. Aí, ele, puf, cai. Então, a associação que a criança faz é que foi punida por ter subido no muro desobedecendo a mãe. Mas, na verdade, foi uma consequência natural do fato de ela ter subido, de ela ainda não estar equilibrada o suficiente. E ela vai aprender com isso a ter determinados cuidados ao fazer uma aventura. Então, ela aprende com a experiência o que ela não quis aprender com o aconselhamento. Então, quem já passou da gente vem e nos aconselha. É o caso de Jesus. Jesus vem, encarna e aconselha os homens. Vamos agir dessa maneira? Porque dessa maneira é melhor. Então, ele está divertindo. Não sobe aí, não, menino. Mas a gente continua subindo. A gente cai. Ah, Deus está me castigando. A gente devia tirar Deus da jogada. Não é que Deus esteja por fora. A gente adora responsabilizar Deus. Então, tira Deus dessa história e para e olha. Tá, Deus fez uma luz. Uma lei, né? Ele é o grande autor da lei que está te afetando agora. Mas o objetivo não é o castigo. O objetivo é o seu crescimento. Você vai aprender alguma coisa com isso. Aí, Kardec vai dizendo, né? No finalzinho dessa lição que quando a gente murmura nas aflições a gente sofre mais. Por isso que ele propõe essa atitude de resignação. nunca uma atitude de acomodação. Isso é diferente. A gente continua lutando. Porque um dos propósitos da dor é nos desenvolver para o enfrentamento das dificuldades e a superação dessas. Não é a acomodação. Ai, tá aqui. Eu tô aqui. Eu sei que é porque tem uma causa justa. Eu não vou fazer nada pra sair daqui. Vamos deixar a pandemia tomar o mundo inteiro porque não tem nada o que fazer. A gente só morre quem Deus diz que tem que morrer. Quem não tem que morrer não morre. Então, eu vou ficar aqui fazendo nada agindo do mesmo jeito como se nada estivesse acontecendo. Não é assim. Essa dor a resignação é não revolta mas atitude. Por quê? Porque aquele desafio é justamente pra que eu remexe em mim o que eu posso fazer pra aliviar aquela situação. Ai, mas tem muita gente que mora na rua então o que você pode fazer meu amigo pra aliviar a situação de quem mora na rua. Então, o que é que está nas suas mãos fazer? O que é que você pode realmente contribuir nesse momento? Essa é a grande pergunta. E aí Kardec diz assim o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara a vida pelo prisma espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Então, a gente entende que isso daqui é só uma passagem não é tudo. Ele a vê como um ponto do infinito compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto o passado. Que isso tudo vai passar aquela lição, né? Tudo passa e isso também passará. Então, Kardec fecha falando das consequências da gente ter essa visão espiritual uma visão de uma vida que transcende a matéria e como isso influencia na nossa qualidade de vida aqui na matéria. Não é que a gente vai ficar contemplativo sonhando com a vida espiritual tem alguns espíritas talvez que queiram ficar desse jeito só sonhando ser espírito de luz achando que pra ser espírito de luz basta a gente ter vontade. Não, né? A gente tem que agir assim, eu não vou agir pra ser espírito de luz eu vou agir pra que eu possa estar bem nesse mundo por consequência a gente vai se iluminando só que eu entendo quando eu tenho essa visão espiritual que pra eu estar bem nesse mundo eu não posso cuidar só de mim e esquecer dos outros que isso gera desarmonia então eu tenho que estar bem com toda a comunidade então eu começo a desempenhar um papel social também e a gente vê isso entre alguns espíritas e entre pessoas realmente religiosas uma ideia de responsabilidade social eu sou responsável pelos outros também o que é diferente de uma simples doação de esmola é claro que a doação de esmola numa situação de emergência ela tem a sua utilidade mas é muito mais interessante que se a gente quer fazer realmente uma ação social a gente se engaje em movimentos organizados e sobretudo movimentos que possam levar consciência às pessoas que possa levar experiência às pessoas aprendizado às pessoas para que elas possam gerir administrar a sua própria vida tanto materialmente como espiritualmente então esse é o nosso grande papel outra ideia errada que a gente faz também é de aceitação resignação e aceitação aceitar não é a mesma coisa que concordar aceitar eu também lembro que tem um psicólogo chamado Carl Rogers que ele fala disso aceitação positiva incondicional que é o que a gente precisa o psicólogo oferece para o cliente para que o cliente possa se sentir à vontade para se colocar se mostrar e portanto se conhecer então ele vai falando disso só que a aceitação não significa concordar significa que quando alguém fala uma coisa que eu discordo eu aceito o direito que essa pessoa tem de pensar diferente de mim e que nem por isso ela é burra ela é feia ela é má ela é pior do que ninguém ela só é alguém que pensa diferente de mim ela deve ter aí fundamentos que para ela são suficientes para pensar daquele jeito que são diferentes dos meus eu posso trocar ideias com ela tentar falar com ela se eu vi que tem alguma abertura da parte dela para escutar isso o problema é que as pessoas querem enfiar por fim da força o que elas veem na consciência dos outros e aí que tá talvez você esteja tão inseguro daquilo que você acredita que você precisa que todo mundo concorde então se você tem uma convicção você faz o seu papel você fala e a vida de Jesus é um grande exemplo a gente não vê Jesus correndo atrás das pessoas ei vem cá vem cá se converta não as pessoas chegam até ele e perguntam ah o que eu tenho que fazer para poder ganhar o reino de Deus aí ele diz faz isso faz isso faz aquilo então Jesus ele não sai correndo atrás de ninguém deixa eu ver agora um pouquinho do que vocês estão colocando eu sei que vocês estão contribuindo aqui rapidamente depois da Malu a Vanessa está dizendo que a gente tem mais força e consegue pensar além de toda a situação quando a gente tem essa visão espiritual né e aí gente eu não falei aqui porque vai ser até falado amanhã pelo Aníbal se eu não me engano né que ele vai dizer eu falei aqui para vocês que o Aníbal vai falar das causas anteriores das aflições então o Aníbal vai falar disso então por isso que eu não falei não falarei hoje aqui ele vai dizer como a gente essa história da conexão com as vidas passadas que a gente acredita dentro da doutrina espírita a gente tem essa perspectiva eu digo acredita mas assim para mim é fundamental do meu ponto de vista eu abracei essa convicção de que nós não começamos no útero das nossas mães nós já existíamos antes e trazíamos uma bagagem anterior de outras experiências em outros corpos físicos em outras épocas da humanidade então amanhã o Aníbal vai falar disso daí né então muitas coisas que nós estamos passando hoje para as quais a gente não encontra explicação né de relação causal por exemplo uma criança nasce cega alguém nasce com defeito congênito né então você fica puxa vida o que essa pessoa fez para merecer isso daí ah não mas isso aí a genética explica e nós espíritas não descartamos a genética não descartamos a questão científica mas se nós acreditamos num Deus como é que Deus deixa uma pessoa nascer num corpo né com determinadas limitações por que que ele deixa né então assim essa pessoa que está dentro desse corpo assim a gente poderia dizer essa pessoa que recebe esse corpo ela está sendo punida por uma falha genética por algo da própria lei divina né que uma mutação por alguma coisa desse tipo né mas é porque outros homens fizeram então então qual a relação de justiça que a gente pode estabelecer para continuar acreditando em Deus e aí entra a visão da reencarnação como a doutrina espírita coloca a gente aqui grande iníquite mas mesmo a gente passando por situações que as escolhas não foram suas e sim do seu esposo por exemplo acho que tem gente falando da própria experiência de alguém bem perto sim a gente por exemplo a gente está sempre passando por situações como a gente está no mundo inserido no mundo que são escolhas não só nossas como dos nossos cônjuges dos nossos filhos dos nossos parentes dos nossos amigos dos nossos vizinhos né então tinha um prédio ali na aldeota aqui em fortaleza foram fazer uma reforma fizeram essa reforma mal feita quebraram uma pilastra o prédio caiu e várias pessoas morreram foi escolha dessas pessoas não elas né não escolheram isso como é que elas estão colhendo isso daí de onde vem essa relação e aí que entra grande nict essa visão mais ampla da vida ela não está ali por acaso a gente não acredita que essa pessoa está acidentalmente naquele lugar aquela experiência do ponto de vista espiritual e se a gente pensar a pessoa morreu que ela aprendeu vai servir para que como nós somos espíritos essas experiências mesmo as experiências do morrer elas trazem aprendizado por ser espiritual que continua depois da vida então essa pessoa estava ali ela precisava passar por essa experiência mesmo que tenha sido outra pessoa causadora agora nas relações conjugais né assim você tem que entender que é muito mais complexo isso eu sou uma espírita de berço então eu passei por várias visões de mundo espíritas e a gente vai ver que nem todos os espíritas pensam igual graças a Deus bendita seja a diversidade as diferenças as trocas de ideias mas assim eu muitas vezes até falei lá no passado quando dava palestra lições do tipo assim fulana causou com Beltrano ela fulana veio para ajudar Beltrano Beltrano se tornou um drogadicto ele era adicto e fulana suportou 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 fulana se iluminou tentando salvar Cicrano Beltrano sei lá mas nem quem é marido dela mas vejam bem a gente tem que ter muito cuidado qual é esse limite do amor o amor tem que ter limites é assim a gente tem que ter amor pelo outro mas a gente tem que cuidar também da gente a gente ama o outro como ama a gente mesmo Jesus diz assim ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo então eu não posso passar a vida toda querendo forçar o outro a abandonar um jeito de ser um jeito eu vou falar que eu não aguento isso que se ele vai mudar ou não vai mudar ele que vai decidir então você pode ter relações com o seu conversações com o seu cônjuge você vai dizer olha eu percebo de mim que eu estou conseguindo aguentar eu estou acreditando em você que diz que vai parar com isso mas eu não sei até quando eu vou suportar porque não é minha proposta de vida passar a vida toda desse jeito e talvez o grande desafio dessa mulher eu costumo dizer hoje em dia seja dizer não dá mais seja colocar um limite porque existem pessoas que não tem limites e não são só as pessoas que avançam que não tem limites as pessoas que se deixam invadir também não tem limites porque você tem que cuidar das suas fronteiras se você não cuidar ninguém mais vai cuidar então a relação conjugal é bem mais complexa não dá pra gente dar uma resposta paypuff mas assim você não é responsável pelas escolhas do seu cônjuge mas a partir do momento que você escolheu casar com ele você tá junto com ele num planejamento num programa de família vocês tentam estão tentando constituir ou já constituíram uma família e vocês têm sim satisfações a se dar e motivo pelos quais tentarem ajeitar aquilo ali principalmente se tem filhos a gente tem motivos e se tem amor a gente tem motivos mas às vezes o amor não é suficiente pra aquela pessoa se libertar de um determinado padrão de comportamento que ela precisa se libertar e a outra também tem que se libertar de um padrão que é o que? o de se submeter então a aceitação não é concordar eu aceito que ele seja diferente eu não vou impor a ele que seja diferente mas eu vou dizer a ele que o meu limite é esse se ele vai mudar ou se ele não vai mudar é a escolha dele mas se ele não mudar eu não tenho direito também de passar o resto da vida azucrinando dizendo mude mude que eu só fico com você tira o time e vai viver a sua vida sem ele abra mão também do seu vício que às vezes o seu vício é aquela pessoa você tá viciado nela tem relações que são assim ele é viciado em droga a mulher diz e você minha amiga é viciada nele porque ele do mesmo jeito acha que tem algo a ganhar com a droga e você acha que tem algo a ganhar com ele que te mantém nessa relação então não tem fórmulas que a gente possa oferecer é um convite é uma reflexão pessoal que cada um tem que fazer mas que quando a gente enxerga a vida como espiritual a vida como além da matéria a gente enxerga que existem influências espirituais conexões espirituais sobre tudo que está nos acontecendo com certeza o nosso modo de agir ele fica diferente ele tá interferido por essa percepção que muita gente não tem então a Manu diz aqui a dor do espiritismo a dor no espiritismo é como em outras situações vejo que alavanca novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento do que dói precisa ser investigado o que dói precisa ser investigado para ser modificado exatamente às vezes por exemplo o processo de amadurecimento espiritual de uma pessoa que chega à terapia ou chegou à casa espírita se a pessoa tá muito bem tem uma frase que é de Freud que ele diz assim a angústia é que move o homem então quando a pessoa tá muito bem ela tá tranquila ela não tem o que mexer tá tudo bem demais então ela só que assim vocês acham que realmente esse ser não tem nada a melhorar no mundo se não tivesse ele não tinha encarnado então ele pega tá na dele tá tudo muito bem como vem o incômodo agora me lembro a frase de Paulo de Tarso o espinho o espinho chega um espinho na carne nele o incômodo chega e obriga a gente a mudar de posição então às vezes você passou por uma situação por um trauma por uma violência e você busca uma terapia e você veja talvez se você nunca tivesse passado por aquilo ali você nunca tinha buscado a sua terapia e quando você busca a terapia você vai chegar a conclusões que você chegaria sem dúvida porque todos nós estamos evoluindo e não é necessário uma terapia para que a gente evolua mas com certeza a terapia vai lhe permitir pular muitas dificuldades você vai poder conseguir aprender mais rápido do mesmo jeito uma religião para muita gente para outras pessoas se a religião se a pessoa não tem uma maturidade nem para abraçar a religião ela se torna também um objeto de constrangimento de autoritarismo de violência de um outro tipo de violência que é uma violência velada que é a violência psicológica onde você trabalha lançando culpa nas pessoas onde você trabalha manipulando as pessoas através da culpa a gente tem que ter cuidado com isso e as vezes eu vejo mesmo nós espíritas vamos fazer um trabalho de distribuição de cestas básicas no bairro X mas para essas pessoas receberem as cestas básicas a condição é que elas estejam comparecendo ao evangelho você pode vincular até assim vai ser durante o evangelho vai ser ao fim para quem está presente vai ser distribuída a cesta básica mas você vincular a caridade é meio que constranger a pessoa a um estudo de algo que ela tem que buscar voluntariamente então você faz um convite mas as pessoas são livres para aceitarem ou não esse convite senão a gente vira novos jesuítas linda a proposta linda a ideia de levar o Cristo para os outros continentes mas passando por cima da vontade daqueles para quem estão pregando e considerando que os outros só por pensarem diferentes estão numa condição inferior da nossa então a gente tem que ter muito cuidado com isso quando nós nos achamos os donos da verdade aqui a Vanessa diz não revolta não desespero mas ação exatamente Vanessa e às vezes sabe Vanessa a gente também tem alguém pode escrever aí aquela aquela prece acho que é prece da aceitação não é da aceitação em que eu tenha discernimento para bom alguém coloca aí por favor me salva aí né é uma oração que o pessoal do AA diz muito que eu acho muito bonita que a gente às vezes também tem que ter noção de até onde a gente pode agir né qual o meu limite de ação até onde eu posso ir e me conformar que algumas coisas me conformar não me acomodo né tento quando a gente não pode mudar tipo a morte pronto a morte de alguém é algo que eu não posso mudar não adianta não há ação minha que vai poder reverter a morte de alguém então o que eu começo a fazer qual é a minha ação ela tem que se transformar numa ação de ressignificação né eu tenho que olhar para aquele evento e tentar fazer uma leitura diferente claro que eu vou viver a minha dor mas eu posso ir para a leitura que é uma leitura de que bom de gratidão né de que poxa mas eu tive tantos anos com essa pessoa felizmente eu vivi o suficiente para descobrir que ela é boa né então às vezes eu pergunto para alguém claro que depois de muito tempo tudo tem sua hora que perdeu alguém você preferia né você preferia nunca ter conhecido essa pessoa para não passar a dor de perder essa pessoa né eu acho que quem realmente ama não diz que não queria ter conhecido né porque a dor de perder aquela pessoa não é maior do que o amor de tê-la tido em sua vida então é uma é um olhar diferenciado né e a gente vai vendo puxa vida que experiências né a vida nos traz que aprendizados a dor nos traz os posicionamentos que você fala me convence mais do que eu vi até agora diz extratos da terra sorocaba que bom Ivan olá Ivan Malu contribuindo às vezes a nossa existência presente já traz em si mesmo algumas experiências de dor e se a gente ainda entra na onda da revolta da raiva de Deus o sofrimento se multiplica exatamente Malu a pessoa só intensifica o sofrimento pensando e repensando ai eu não me conformo ai eu não me conformo ai eu não me conformo se você não se conformar mudar só você ficar repetindo era ótimo mas eu acho que não é muito inteligente quando a gente para nisso daí Isa depois que eu encontrei o espiritismo e comecei a estudar no JEP eu realmente consigo ter mais qualidade de vida gente a Isa não foi contratada ela está dizendo isso espontaneamente nada acontece por acaso tudo tem motivo e toda dor se transforma em crescimento pronto você encontrou Isa aqui na doutrina espírita no JEP essa elucidação que te deu mais força para enfrentar as dificuldades da vida eu até sei de algumas dificuldades que você tem enfrentado e o espiritismo te trouxe mais força com certeza para mim também o espiritismo trouxe muita força eu acredito eu não consigo nem imaginar como seria minha vida sem a doutrina espírita para outras pessoas que são diferentes assim eu costumo dizer também acho que eu já falei em outras lives tem gente as pessoas tem natureza diferente algumas pessoas são introvertidas outras são introvertidas algumas pessoas gostam de de experiências mais sensórias outras pessoas gostam de experiências contemplativas então a depender do seu jeito de ser você vai se sentir mais à vontade na doutrina espírita ou você se sente mais à vontade numa outra religião você se sente mais à vontade sem nenhuma religião mas mesmo assim acreditando em Deus e tendo algum tipo de vivência espiritual então isso é muito de cada um mas a gente aqui está dentro da doutrina espírita a gente está falando é uma live espírita a partir desse referencial espírita com isso a gente não desmerece nenhum outro referencial mas a gente tem que falar aqui do espiritismo que é live do evangelho e é o evangelho segundo o espiritismo e aí de fato o espiritismo que ele oferece para a gente de consolo são as explicações o espiritismo desmistifica a dor ao invés de quando você vê uma pessoa que perde alguém ou que está passando uma situação difícil ao invés de você dizer ah Deus sabe são os mistérios divinos a gente pode até não saber especificamente mas a gente sabe que aquilo ali tem um objetivo e a gente sabe que o que resultará daquilo sempre será melhor né Diana aleicar ter o limite do amor por também não se prejudicar para também não se prejudicar exatamente cuidar das duas fronteiras exatamente ah ela diz que isso aconteceu com ela muito bem Diana é a Malu isso que você está falando é muito importante Carol essa ideia de que alguém é parceiro de outra pessoa para ajudá-la a crescer pode acabar legitimando várias relações abusivas e tóxicas pois é a gente tem que ter cuidado com isso né e como eu digo cada um tem que conhecer para você saber ao invés de você tentar se encaixar em rótulos ah isso aqui é abusivo e tal procure entender qual o seu limite o que é que você está suportando por que você está suportando qual o seu ganho nessa história se conheça e não fique se vitimizando a vida toda Daniel me disseram que o áudio estava muito baixo mas o que eu posso fazer é tentar falar mais alto ou pedir a Deus que aumente aí os volumes porque realmente eu não tenho como alterar isso aqui Malu é oração da serenidade isso mesmo gente pesquisem aí depois no Google oração da serenidade aqui já colocaram a oração concedem-nos lemos né 2012 concedem-nos Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras eu acho absolutamente linda essa passagem essa oração então a gente tem que aceitar as coisas que não pode modificar coragem para modificar aquelas que a gente pode e sabedoria para distinguir umas das outras é isso mesmo e vamos além aquelas que a gente não pode modificar que a gente aceite mas que não seja uma aceitação passiva mas essa ação de um novo olhar que dê a elas um novo sentido então que a gente tenha sempre por trás das nossas dos nossos pensamentos das nossas atitudes uma busca de gratidão como assim né é busca pelo que agradecer o que que eu posso agradecer nessa situação que eu estou vivendo aí a Vanessa disse que está passando por esse momento tem que aceitar uma situação que não pode modificar Jéssica também disse oração da serenidade todo mundo aqui conhece muito lindinhos né que os 10 anos diz Graziella que conheci e vivi com a pessoa foram uma bênção que recebi e pude receber a luz dessa pessoa exatamente Graziella exatamente por mais que a pessoa tenha se transformado depois o príncipe virou sapo né alguma lição veio disso aí e a gente tem que ver também os ganhos daquilo ali eu também penso assim não tem relação que não tenha que não tenha dado certo ela deu certo até aquele momento né e alguma coisa ela tinha pra me ensinar quando uma relação não dá certo é quando eu nada aprendi com ela quando eu saio dizendo ah não tive nada pra aprender aqui será então o que não está dando certo é a sua leitura daquilo ali que lhe aconteceu a Pathy também está colocando aqui oração da serenidade a Manu Páscoa está dizendo que o mais lindo da doutrina espírita é o amor através da fé raciocinada também acho o seu Álvaro Neto grande figura peraí 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 cancelar grande figura está dizendo aqui que a doutrina espírita mudou totalmente sua vida principalmente com os meus ensinamentos não eu estou só repetindo os ensinamentos da doutrina espírita seu Álvaro Isa tudo é processo uma questão de equilíbrio do corpo da mente do espiritismo Manu nada é porque Deus quis e sim porque Deus nos permitiu com seu amor legal também Manu essa ideia que seja como Deus quer gente Deus deixa acontecer se tu deixar como Deus quer só vai acontecendo então a gente tem que tentar organizar o que está ao nosso alcance mas também entender que a gente não pode tudo que temos limites né então muitas colocações aqui a Neuma dizendo que essa prece aprendeu com o pai dela e que bom gente tem gente aqui tá gostando das lives das quartas-feiras que legal né que nós estamos aqui nos reunindo pra mim também foi um presente eu aprendi mais isso fazer lives graças ao espiritismo o espiritismo ele é uma doutrina formadora né pra mim ela teve ela teve esse caráter formador da doutrina espírita no meu caso né nos estudos o espiritismo é uma doutrina onde a gente é muito convidado a estudar a ler e pra mim como fui criança espírita né sempre foi um incentivo pra leitura pra uma boa comunicação e depois nos trabalhos na casa espírita meio que me preparei pra vida né através dos diálogos fraternos da facilitação dos grupos de estudo e isso foi me formando enquanto pessoa então isso não é a doutrina espírita é o movimento espírita que também tem o seu caráter de formação a doutrina espírita é um ensinamento você não precisa estar no movimento espírita pra conhecer a doutrina espírita pra estudar o espiritismo pra se dizer espírita o espiritismo não tem ritos que você tem que seguir pra se dizer espírita não existe isso né mas quando a gente verdadeiramente conhece o espiritismo inevitavelmente se vê forçado a uma mudança de atitude porque a gente mudou o nosso paradigma a gente passa a olhar a vida de uma forma diferente e esse é o nosso grande convite aqui todas as quartas-feiras que a gente consiga olhar a vida de uma forma diferente e de uma forma positiva de uma forma melhor entendendo que a vida é uma criação divina e nada que Deus cria é para o mal tudo é para o bem tudo que ele permite acontecer tudo que acontece é porque terá daí resultados positivos a gente pode não enxergar do referencial onde se encontra mas nós sabemos por uma questão racional lógica reflexionando em cima de tudo que já aconteceu na história da humanidade e isso levará a algum resultado positivo a algum crescimento tá bom vamos então encerrar aqui a nossa live gente agradecendo aqui a participação de vocês as contribuições que vocês deram e fazendo a leitura de uma mensagenzinha de encerramento que é como uma prece hoje eu selecionei aqui várias mensagens do livro Parnaso de Alentúmulo que também é um livro de poesias e eu vou ler essa poesia eu acho que é a primeira poesia de Abel Gomes é a primeira poesia do livro que se chama Temos Jesus Desaba o velho mundo em treva densa e a guerra como lobo carniceiro ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro mas vós no turbilhão da sombra imensa tendes convosco o excelso companheiro que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro Eis que a terra tem crimes e tiranos ambições desvarios desenganos as perezas dos homens da caverna mas vós tendes Jesus em cada dia trabalhemos na dor ou na alegria na conquista de luz da vida eterna lindo convite ao crescimento nos inspirando na excelsa figura de Jesus de Nazaré nosso grande exemplo e a grande inspiração modelo e guia da humanidade então Jesus ele dá esse exemplo de aceitação sem acomodação de compreensão da humanidade das condições de cada um mas nem por isso concordando ele tem uma atitude de resignar mas não significa que ele concorda com as injustiças Jesus sabia ser firme dar os limites quando queriam invadir ou se aproveitar dele da bondade dele quando chegavam os fariseus Jesus ele não pensava duas vezes antes de responder aos fariseus porque me tentais sois como cobras como serpentes sois como sepulcros caiados por fora cheios de podridão por dentro então esse era Jesus não um homem violento um homem pacífico mas um homem não um homem passivo pacífico mas um homem firme um homem convicto e a sua convicção o deixava inquebrantável na sua posição de tranquilidade perante os reveses da vida sobretudo perante a cruz que ele carregou não negou a ajuda não era nem orgulhoso não me ajuda não que eu posso levar não levou a cruzinha dele deixou-se ajudar quando precisou então tudo ele sobre o enfrentar ele é o nosso grande exemplo ah Karen você está chamando Jesus é Deus não na doutrina espírita nós temos Jesus como um espírito que foi o maior espírito de que nós tivemos notícia pelo menos aqui nós os ocidentais e ele é o nosso grande modelo e guia da humanidade então essa é a visão que nós temos de Jesus aqui o Mauro dizendo que espera que continue depois a Gegê acreditando na vontade de Deus a Gegê é a Jéssica Jéssica Kelly através da doutrina espírita hoje estou conseguindo aceitar a partida da minha avó e da força a minha família é isso mesmo Roshinoldo Rinari primeira vez que assisto essa live do Jepp está gostando muito meu Deus que responsabilidade que bom a Jéssica Kelly falando da sua avózinha que ela cumpriu a sua evolução está no novo plano faleceu sábado nossa Jéssica foi agora mesmo bem recente se ela deixou essa boa lembrança na neta com certeza ela deixou ela fez uma boa viagem nesse mundo ela foi uma boa pessoa deixou boas sementes nos corações de quem ficou e alguém falando dos problemas de relacionamento com a mãe que é muito difícil ah é a mãe não dá pra gente simplesmente se desfazer não dá pra pedir divórcio da mãe né Lu mas ela sabe que é uma aprovação queria aceitar mas queria aceitar tudo ser maltratada não Lu a gente tem que saber trabalhar no sentido de impor os limites também né mas é assim você vai ver depende da condição do outro né o que é esse maltrato então a gente honrar pai e mãe não significa a gente se submeter a um pai e uma mãe se você tiver uma mãe nazista né que diz que você vai ali e mate um judeu você não vai fazer isso né então você vai ter que desobedecê-la nesse momento então não é concordar com tudo ou se sujeitar a tudo é ter uma vida honrada é ter uma vida ética a partir do momento que você é uma pessoa ética uma pessoa de princípios você está honrando seu pai e sua mãe e a gente tem que saber dizer não pra eles também como os pais tem que saber dizer não pros seus filhos bom gente tá na nossa hora agradeço as presenças de vocês né tudo de bom meus sentimentos Jesse os meus também né você fiquem com Deus gratidão aí pra todo mundo e até semana que vem se Deus quiser paz e bem pra todos tchau tchau gente tchau 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 tchau